Ela modela a massa e com as mãos dá forma ao slime. A meleca colorida que é febre entre a garotada virou o empreendimento da Laura. Ela tem apenas 11 anos e já sabe tudo de negócios. É aqui o escritório de trabalho da Laura. Foi nessa bancada que ela começou a treinar e desenvolver os slimers. E a diversão ficou profissional, né? Na verdade foi assim. Minhas amigas já traziam lá pra escola, nas sextas-feiras, que era o dia do brinquedo, essas massinhas. Aí eu comecei a me interessar e fui pesquisando no YouTube, né? Como fazia. Aí quando eu aprendi mesmo a fazer, eu falei pra minha mãe, que eu sabia fazer. Ela já ficou com medo porque ela não gosta de bagunça. E aí eu fui começando a vender pras minhas amigas. E quando eu conseguia um dinheiro, eu já comprava cola e as coisas pra fazer. Ela começou a vender e faturar com o slime. E a Laura mostra o talento para os negócios desde cedo. Logo com 7, 8 anos, ela já começou as primeiras atividades, né? Ela sempre teve coragem, ela nunca se preocupou com o que os outros iam falar ou foi tomada pela timidez. Já começou vendendo geladinho na feira, depois começou a vender pulseira e agora ela inventa slime, né? E vira e mexe, ela tá pensando em uma outra coisa que pode ser um diferencial que ela pode vender e ganhar dinheiro. Existe um comentário que se faça que a criança é desde sempre o melhor vendedor. Porque ele consegue tudo sem dinheiro. A pequena empreendedora montou uma página na internet. Nos vídeos, ela ensina a fazer a massinha e divulga o trabalho dela. Gente, eu acabei de fazer esse slime que é uma slime glossy. E ela tá muito boa. E eu coloquei o óleo de bebê e o creme hidratante pra ela ficar glossy. A mãe fica de olho em tudo que a filha está fazendo. Ela é muito hiperativa, né? E muito curiosa e essa curiosidade dela pra descobrir coisas novas, às vezes, nos preocupa também. Porque ela tem a conta Torres Underline Slime e essa conta é onde ela também oferece os produtos dela, né? Os slimes pra vender. Então ela pode ter muitos contatos de pessoas que não a conhecem. Outra pequena empreendedora é a Maria. Ela tem 11 anos e desde os 9 faz pulseiras. A Maria aprendeu a fazer essas pulseirinhas sozinha. Ela viu as amigas fazerem na escola e resolveu testar e ver como era. Ela aprendeu, foi testando, descobrindo qual que era o jeito dela. Até que ela aprendeu e deu certo. Deu tão certo que ela começou a vender aqui no prédio dela, pras amiguinhas, na escola. Ela também fez uma página na internet pra vender as pulseiras. E quando o assunto é vendas, a Maria sabe bem como vender para as amigas. Não tem uma técnica de venda. Mas o jeito que a gente faz pra vender. Se ela quiser, eu falo, não, mas você pode levar e usar como conjunto também. Você pode usar separadamente. E se você levar essa e ficar pequena depois, você pode dar pra alguém. Se você levar uma grande, depois você vai crescer e vai aumentar. Já tem o papo de vendedora. Sim. Né? Já sabe tudo. Deu certo? Você gostou? Gostei. Vai levar? Acho que eu vou. Empreendedorismo é mesmo um talento e ele começa desde cedo. Os pais precisam estar atentos aos primeiros sinais. O que o pai já pode observar da sua criança? A própria ideia da sua própria independência, a sua proatividade. Incentivar isso. Lógico, com limites, com regras. Né? Mas, assim, ao longo do tempo, incentivar. Observando, colocando metas para ela. Entendeu? E vendo essa arte, estimular essa arte de negociação. Nem tudo tem que ser dado no tempo que a criança quer. Né? Às vezes, colocando umas barreiras, explicando o limite. Legenda por Sônia Ruberti